O Tuma Boa 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 Oh turma boa, oh turma 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 boa Ela bebe cachaça, ela ri da desgraça Aonde tem fogo há sempre fumaça De quinta a domingo é que rola bagaça Mais cedo ou mais tarde a gente se abraça E daí chegamos mais cedo pra se divertir Bebendo cerveja sentado na mesa Com muita leveza pra se distrair Positividade, turma da África é pura união Gente bonita que deixou saudade QB, QB, drink fundação Vou dizer que clube gostoso que nos dá prazer Que dia de noite correndo um cão Saindo do campo direto pra sauna Tem o baianinho, o paulito e o espanhol Galera maneira é do futebol Oh turma boa, oh turma boa Tchau, tchau Tchau